Se você é um atleta ou deseja se tornar um em Caxias do Sul, precisa saber que existe uma semana especial para você, a Semana do Esporte. Tá na lei! Essa iniciativa é regulamentada pela Lei nº 5.584, de dezembro de 2000, que determina a realização da Semana do Esporte na cidade, todos os anos, entre os dias 24 e 31 de maio. Durante a Semana do Esporte, diversas atividades são oferecidas para a comunidade escolar, clubes, sociedades esportivas e recreativas, empresas e população em geral. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade de se exercitar e se divertir, anote na sua agenda e participe da Semana do Esporte de Caxias do Sul.